Como é que é malta do aço? Vamos lá para mais um vídeo do Evo e estamos novamente a caminho da TecDynamics mas desta vez vamos estolete, oh Gil, vamos estolete! É parecido! É parecido, é só falta a tração acho que há, porque tem! É pá, tem menos um bocadinho de cilindrada, este é 1900, mas pronto! Bem, estamos a ir à TecDynamics, porquê? Deixámos lá o carro há uns dias porque os homens precisavam de mais tempo, porque uma coisa é estar ali a ajustar o carro e a filmar e não sei o que, não sei, outra coisa é os homens estarem com mais calma e eu depois vou buscar o carro já com o carro já, digamos, pronto, não é? E o que é que a gente foi fazer? Eu deixei lá, se vocês viram os últimos vídeos, viram que o carro no banco tinha a MAF toda maluca e não deu para fazer mais potência naquele dia, entretanto eu lancei outro vídeo, vocês têm que estar atentos, vocês têm que ver tudo, onde apresentei uma MAF que chegou de um seguidor de Inglaterra, mandou-me uma MAF, mandou-me uma centralina e eu assim fiz, trouxe tudo aos homens, deixei cá a MAF, deixei a centralina para os homens verem se era a MAF que estava mesmo danificada de estar esta que eu recebi, se era a centralina minha poderia estar cansada de estarem esta que eu recebi e assim despistarem com calma, desmontarem, montarem, testarem várias vezes para tentar achar ali mesmo efetivamente o que é que estava mal e agora quando eu tiver disponibilidade e os homens a gente ir lá e filmar o carro já com a potência que é devida, os números que a gente já estamos a contar sempre, lá está na fiabilidade porque a gente não vai já esticar uma peça à bruta um carro que esteve parado ali ao sol e à chuva, independentemente de eu já ter feito as revisões todas, distribuições, etc, pá, não é, pá, não quer estar a, pá, eu não, porque é que é o turbo, para já que é o turbo é o original, tem 150 mil km, eu não sei o que é que os antigos donos fizeram, né, se já andaram com pressões malucas, se não, pá, não sei, vá lá, a gente dá-lhe ali uma pressão um bocadinho mais cá, conta e o turbo, pfff, tá bem, mas assim a gente evita, porque o partido de um turbo pode ser só o turbo como pode originar mais coisas, nem, portanto, os homens da TecDynamics ontem mandaram-me uma mensagenzinha, Yuri, já testámos as Mavs, já testámos tudo, podes viver como é que o carro está, e o que é que a gente está a fazer hoje, estou a ir lá, tenho com os nossos amigos da TecDynamics, com o amigo Gil, pão, Gil depois trazê-lo para o Toledo, porque o Evo está pronto, ah, posso trazer o Evo? Olha, é chuva, é chuva, portanto, malta, vocês fiquem por aí, vamos ali à TecDynamics, vamos ver como é que está o Evo, e vamos ver se já nos agrada, se dá cabais ou não, ok, vai, bora lá, à TecDynamics! E aí E aí Agora bem, já estamos aqui na TecDynamics, estamos aqui com o homem, choca aí, estás pronto para fazer uma medição? Gil, será que vamos fazer cavais? Agora tem que estar. Olha, acabou de sair daqui um Nissanzinho que a gente gosta, não era um GT-R mas também andou aqui a fazer cavais antes da gente, portanto está aqui cavais antes da gente. Então agora vamos medir? É só medir? Estás pronto? Sintas que isto agora sai dos rolos parece um cavalo. Parece que assim ele não foge. Então vamos à frente, eu não gosto de bancos mas vá, só mais um, só mais um. Unha! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Está lá, está preparado. Se eu preciso para usar, está lá. Está lá, ok. Ok, então malta, não sei se vocês se lembram, começámos a vir à TecDynamics com 220 cv, completamente cansados, e estamos a sair daqui com 325 cv, subimos 100 cv, pronto, em números redondos, 100 cv de quando aqui chegámos. É, experimento em estrada e depois dizes-me. É, cá combinado. Agora a gente vai dar uma voltinha, continuamos ali o vídeo em estrada porque do banco está feito, pá, obrigadão meu, 100 cv, pá, como se dizia antigamente nos fóruns, contra-factos, não há argumentos, não é? Chegámos aqui com 220 cv, temos com 320 cv. Pá, obrigadão, agora vamos à estrada. Bora. Gás. Malta, vamos aqui só experimentar o carro, aqui mesmo perto da TecDynamics, aliás, nem tirei as proteções, nem a capa do volante, nem nada, isto agora dá vida aqui de certeza. Vamos só aqui experimentar o carro, em estrada, só para ver como é que ele está. Vai ¿verdad? Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar para o noro, meu! Vou dar aqui a volta, que eu não conheço bem o caminho para Ito. Mas acho que... Acho que... Se a Tieta é gostava e me encanta! Ainda mais que cá está... Estás ali? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que eu penso? Se eu! Como eles estão Hasselho? Se eu não posso... Mas acima de que a gente tem feito... F***-se, é esmazagoso! Ih, até dá medo, não é? Já, já, já! Não faz! É a velocidade, é fedido! É, meu caralho! Dá! Ih, Zé! Assim tá bem! Gostas? F***, sim, sim! Zé, terceira! Gostas! Gostas? Gostas! 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 Gostas, mas é bom! É isso, eu já achava que isto que estava muito agota, nem quero ver agora! Agora um gajo ainda consigo bem ver! Deixa eu tirar isto! Deixa eu tirar isto! É até tão nervoso! É puxé esta merda que há! É até tão nervoso! Larga-me o braço! Não, 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 malta! Não, está muito fixe! TecDynamics está aqui completamente a dominar a situação! Espera aí! Chegámos aqui com um charutão de 220 cv cansados, pareciam pôneis! Os fomeados! Está a dizer, pela sensação do carro a puxada... Até parece que tem mais cv do que o que estão ali, mas era o que ele estava a dizer, se calhar em estrada o carro era capaz de ter um pózinho mais... É pá, ali deu 325 cv, é capaz de ter aqui 330 cv... Mais 10 cv no ponto que se calhar tem! O que é que tu achas? Eu acho que o carro aparenta ter mais experiência! É pois, não é? É por exemplo para puxar! É que está muito fixe mesmo! Dei-se caralho agora à frente! Já me dá a espécie! Não dá a espécie! Não dá a espécie! É assim de 2ª! Ou afins bem devagar, vais a ver! Quando carregas, ou trocas, ou deixas ele encher depois... Olha, está a deixar passar. Estás vendo? Vou deixar a luz encher assim de baixo. Sem meter rápido. Sente-se mesmo... Quando ele começa a puxar. Bem, Malta, está feito. Vou só dar o feedback aos homens, mas... Para o stage. Muito bom. Para o stage, admissão, escape eletrónica. Está muito bom. 330 cavalos, a bem dizer. Para um carro que estava abandonado. E depois não é isso, meu. A usar um 4 de pressão AKI para um 2. Não é nada. Quem conhece estes carros e sabe, não é rigorosamente nada. Isto aguenta muito mais booster. Mas para começarmos aqui. Ah pá pá terreno. Acho que está fixe. Isto o ideal era um 8 AKI para um 6. Ideal quer dizer, tudo a seu tempo. Calma. Começamos com 220, estamos com 330. Sabes que eu sou um gajo que... Gosto de cavais. Vai, Malta. Fiquem bem e um grande abraço. Vou deixar na descrição as redes da TecDynamics. Impecáveis. Se vocês não conheciam, venham conhecer. Se vocês já conheciam e me recomendaram, tinham razão. Tá? Trabalhinho. Dorivos. Trabalhinho. Top. Top Xuxa que o meu amigo diz. Vai. Tchau. Tchau.